Olá, eu sou a Flávia Souza, estou aqui com o Ivan Caru e nós somos do Grupo Afrolage e vamos trazer a apresentação basiquinha do nosso jogo, nossa cultura afro-brasileira. Licença, licença, eu tô chegando, eu vou pedindo licença, licença, licença para jongar, licença para tocar, licença para falar, eu tô pedindo licença, 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 eu tô pedindo licença, oh só! Canto com a força do vento Energia das águas E dos meus ancestrais Canto este ponto eu sei Com o brilho do sol que radiei Energia da terra Vivo sempre a cantar E lá 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 E lá 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 Adeus, adeus Pelas ondas do mar Eu vim pelas ondas do mar Eu vou me embora Machado! Ei! Música 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 Música